É sensacional Vem sentando gostosinho Vem jogando de latim Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando, eu tô gostando É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Fui beijando minha boca Com a mão na minha nuca Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando, eu tô gostando Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem deslizando, eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de latim Vem ver Música nova Quem disse que eu tô mal Mentiu pra te agradar Eu tô sensacional Fique à vontade aí pra acreditar Mas tu falando a verdade Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo Mexendo no que tá quieto Se de longe tu vem, imagina Eu quero ouvir Que porra de amor Pra mim eu só perdi o tempo Hoje é mais um dia Pra você Que porra de amor Que porra de amor Que porra de amor Pra mim eu só perdi o tempo Hoje é mais um dia pra você E a vergonha E a vergonha na sua cara E me esqueci Eu morro, mas não vou tomar você Música Mas tô falando a verdade Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se de longe tô bem, imagina quando Eu quero ouvir Que porra de amor Pra mim é com você Hoje é mais um dia pra você Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esqueci Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e... Eu morro, mas não volto a amar você Criar vergonha na sua cara e me esqueci Criar vergonha na sua cara e me esqueci Hoje é mais um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esqueci Eu morro, mas não volto a amar você Que lindo! Que lindo! Priscila Senna Vai! Vai que é repertório novo, hein? Música nova! Vem tu luta contra o que sente, né? E o coração cansou Obrigada, meu amor É que bateu saudades da gente, né? Aí veio correndo me amar Depois que perdeu Aí percebeu Que ainda sou eu Que aquele calor Que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça É porque É porque Eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço Se encaixa igual Se encaixou É porque Eu ainda sou teu amor É porque Eu ainda sou Seu amor Que lindo! Obrigada, amor Te amo Natanzinho! Tentou lutar contra o que sente, né? E o coração cansou de apanhar É que bateu Saudade da gente E aí veio correndo Me amar Depois se perdeu Aí percebeu Que ainda sou eu E aquele calor Que aquele amor Só eu quem te dou Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço Se encaixa Igual doce Se encaixou É porque Eu ainda sou Seu amor É porque Eu ainda sou Seu amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço Se encaixou É porque Eu ainda sou Seu amor É um nadazinho Falando De amor Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço Se encaixa Igual doce Se encaixou É porque Eu ainda sou Teu amor É porque Eu ainda sou Teu amor Priscila Senna Nenhum beijo tem graça Nenhum abraço Se encaixa Igual doce Se encaixou É porque Eu ainda sou Teu amor É porque Eu ainda sou Teu amor Priscila Senna Priscila Senna Quem gostou faz barulho Priscila Senna e Natanzinho Chupeta Coisa boa E aí As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu feed Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E que tava acompanhado Beijando pra boca Foi aí que eu vi Que não sinto Você Te esqueci É a primeira vez Oi gente Te esqueci Valendo É a primeira vez Que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci De ver Agora posso Me declarar Sua Eita Priscila Senna E aí As quatro da manhã Hora da recaída Passei no seu feed Passei no seu feed Dividei sua vida Pra ver se tu tá bem E que tava acompanhado Beijando pra boca Põe aí Põe aí que eu vi Que não sinto Fala pra ele Fala pra ela É a primeira vez Que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci É a primeira vez Que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci E não tá doendo E não tá doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar Sua Sua Te esqueci De vez Agora posso me declarar Sua É Que lindo Priscila Senna Mandou aquele Disse Eu não te quero Mais Me virou as costas Nem sequer Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Quem me humilha o vulto Pedindo amor Não vou mais aceitar você Por mim O meu O meu choro é livre Por mim O meu Fala pra ele O meu choro é livre Aqui a Priscila Sera Vamos falar de amor Se estão bebendo Entendi tudo Pra você voltar atrás Em tudo de arrogância Não te amo mais Mas o jogo virou Do nada você me Dizendo que sem mim Já não consegue dormir Eu disse assim O meu choro é livre O meu choro é livre Por mim O meu choro é livre O meu choro é livre Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Me deixou sempre a sonhar Vale agora, meu amor Vale agora, eu preciso só saber Eita, lasqueira! Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Solidão O nome dele é Chupeta Pedro Mix Juno Mix Por você eu bebo mó De canotinho Atravesso Entro descalço Num vulcão Faço um assalto E bateu tão forte Foi fulminante Bagunçou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O teu olhar O teu carisma Me pegou bem desse jeito Morando do lado esquerdo No peito Um cara que não queria mais Amar Não quero nem saber Se tem neguinho Já de olho em você Se está fechada a porta Do seu coração A invenção É o pago Pra ver Tente entender Tente entender E por você eu bebo Mar de canotinho Atravesso Paulo Norte De jantinho Entro descalço Num vulcão Em erupção Passa um assalto E roubo o seu coração E roubo o seu coração Faço um assalto Faço um assalto E roubo o seu coração Em nome de Em nome de Hermia Produções Em nome de Márcio Pires Márcio Pires Essa agora eu choro Chuqueta Chora não, Deco Mix Tinha que ser agora Tinha que ser agora Tinha que ser agora Que tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Levou-me à paz Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Quero ouvir Por Deus Por Deus eu te quero Só você Que eu quero Só você que eu quero Até quando você Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar E aí? Até quando? Deus Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Quem gostou faz barulho Maí, cai Música nova, é? Vai, solta as novas todas, chupeta Não tem hora pra acabar Quando acendeu pra mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz Que meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar De que não soube amar Te amei Por todos os sete mares Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Aqui é a Priscila Senna Quando acendeu pra mim o farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz Que meu coração sonhou Que meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar E me lancei no mar Parabéns, meu amor Te amei Por todos os sete mares Te amei Fui amor de verdade Te amei Como eu Te amei Como ninguém no mundo Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu Te amei Um dia você vai me procurar naquele mar Onde navegou o meu amor pra te encontrar Aí vai se lembrar que por você eu não praguei Tanto que essa vida eu te amei Te amei Por todos os sete mares Te amei Te amei Te amei Como eu Te amei Te amei Como ninguém no mundo Te amei Sentimento profundo, te amei Como eu te amei Que coisa linda, gente! Navegando no teu mar Flutuando no teu ar Mergulhando em tua luz Vida Deslizando no teu céu Me aquecendo em teu calor Penetrando em teu corpo Ela veio assim Bem afim de mim E eu não disse nem que sim Nem não E eu não disse nem que sim E eu não disse nem que sim E eu não disse nem que sim 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 Você fez, trocou o grande amor pro prazer outra vez Pode ir, tô legal, me copo sempre cheio, o bar é meu hospital Fiz de tudo, não dá mais, cansei de sofrimento Hoje vou sair pra beber, hoje vou te esquecer Nem que seja na bebida, hoje eu te esqueço Garçom, tira esse CD, coloque já no Brasil Hoje eu vou beber, eu vou ficar vinho Só assim ela sai do meu pensamento Garçom, ela brincou demais, mexeu com a minha vida Mas hoje eu afogo a mágoa na bebida E esqueço de uma vez essa mulher Amigo garçom, me faça um favor, vá naquela mesa Desde aquela mulher que eu estou aqui Mas não fala besteira Chega com jeito, diz que eu preciso, conversa com ela Estamos brigados, nós estamos dois apaixonados A mesma imedidão Vou te dar uma conjeta Se você traz ela aqui pra minha mesa Se você traz ela aqui pra minha mesa Te garanto até senção, faz um de coração Traz ela aqui pra mim Pra beber cerveja Pra beber cerveja Pra beber cerveja Depois para abraçar Amigo garçom, me faça um favor, vá naquela mesa Você me faz lembrar de um passado De um caso que me aconteceu Aqui nesse esconderijo Aqui nesse esconderijo Onde começou aquele ingrato amor Você está onde ela estava Do jeito que ela ficou E assim você me faz lembrar Tudo que ela me fez Essa música eu fiz pra ficar Mas não quero lembrar Pra mim ela morreu Pra mim ela morreu Agora é só você e eu Fora de hora Fora de hora De bar em bar Só de beber e jogar Isso não é vida Assim não dá Não dá pra mim E pra quem pensar Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Vou procurar Uma moça pra me casar Porque sei que essa vida Pra mim não dá Alô meu parceiro Cauã Itapuranga Do Pai desbloqueado Tamo junto Ando por aí Fora de hora De bar em bar Só de beber e jogar Isso não é vida Isso não é vida Assim não dá Não dá pra mim E pra quem pensar Vou procurar Viva São João E aí Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Chegou, chegou, chegou Chegou o São João Eu vou dançar com meu amor Pegue seu papo, vem pro salão São João com MC, é pra descer até o chão Pegue seu papo, vem pro salão São João com MC, é pra descer até o chão Dá um passo pra frente, outro pra trás São João com MC, eu vou mostrar como é que faz Dá um passo pra frente, outro pra trás São João com MC, eu vou mostrar como é que faz Danço com a Galegui, com a Morene, como é que é Com a disso na seca eu vou dançar arrasta-pé Chegou, chegou, chegou Chegou o São João, eu vou dançar com meu amor Chegou, chegou, chegou Chegou o São João, eu vou dançar com meu amor É pra tirar o pé do chão, meu povo São João quente e arrochado Isso é Marcos Clash ao vivo Música de minha autoria Chegou, chegou, chegou Chegou o São João, eu vou dançar com meu amor Sabe aquela voz que quando fala te deixa vibrando Faz perder o fôlego há dias que eu tô falando Aquela mensagem que chega no meio da noite Essas frases lindas só você sabe dizer Isso é amor, já deu pra perceber Que não faz mais sentido a vida sem você E se você sumir Acho que vou enlouquecer Volta meu bebê Tudo é cinza sem você Pro nosso fim vou me escrever Um novo recomeço Volta meu bebê Vem colorir o meu viver A saudade e tortura faz sofrer Sem o seu amor faberço Volta senão eu enlouqueço Composição dos meus amigos Samuel Freire, Fabiano Borges, Samuel Feliciano Tênia Peaz Sabe aquela voz que quando fala te deixa vibrando Lembro quando começou A nossa história de amor Amor, você não era assim Amor, você não era assim Amor, você não era assim Eu já não aguento mais Suas brigas se eu se unir Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir Todo dia, toda hora Assim eu não vou resistir É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar É sempre assim Mesmo quando em casa estou Se não mudar Vou embora e não vou mais voltar Alô, São Cristóvão Tô chegando, viu? Lembro quando começou A nossa história de amor Os seus olhos não me enganam Ele só me revela Que aquela amizade Tinha coisa mais séria Hoje vivo a pensar Em tudo o que aconteceu Eu te amava mais que tudo Você era o meu mundo Tinha planos com você Eu não merecia isso Seu amigo era o primeiro E eu era o segundo Meu amor verdadeiro E o seu rababu Bancada de amor Sonho destruído Amor de piriguete Carga de um amigo Olha o meu Facebook Todo dia Tudo aquilo que eu posso Compartilha Compartilha Pede áudio no message Pra ouvir minha voz Diz que é 24 horas Tô pensando em mim Desculpa Eu não sou Como você queria Olha lá o meu status Relacionamento certo Vitando Tenho Tchau 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 Obrigado.